Baseia a decisão de os reuniões membros da Conselho de Administração do Conselho de Combatentes de Libertação Nacional e da Loura-Rua, Fulamarsu, Decidicata, TNN, Lajalo, Comemoração do Lourão Veterano, Nevemono e da Lourontolo, Fulamarsu, TNN, Rijon, Rua, Ronulo, Resenida, e da situação de morrer com a Covid-19. Portavoz do Conselho Nacional Veterano, Libertação Nacional César dos Santos, Jalias Merak, atua a declaração nela e a conferência da imprensa e a edifício do Conselho de Veteranos, que é a colidilha, terça-semanane. Baseia a decisão de os reuniões membros do Conselho de Administração do CCLN, ou ainda a der, Loura-Rua, Fulamarsu, 2021. Macli, Rússi, Bibané, Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, CCLN, atua a conselhos municipais, veteranos, combatentes, geração de patriotas no povo do Ben-Timor-Leste, Tomacata. Ida, abam dia 13 de março, Rolós, ia, ita a la comemoração do Oro Nacional Veteranos, Nian Badahat. Maibé, ita la bela comemora, tamba a situação de pandemia, coronavírus, nebé a ameaça de dan, ita, no ita, ia ela, extensão, estado de emergência, ba, dala, sanulúres, ida. Rua, Rússi, Bibané, a tua ideia da reflexão pessoal, e reída da minha relativa, no ita, se comemora, fila, fale, anê, sanbaibai, e atinan, sir, atirmai, quando a situação normal ou não. Presidente da Administração, Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, Vidal de Jesus, Ria Cleman, Rússi, Bibané, no Povo Tomac, atua apoia o governo, rodejalo a prevenção, Covid-19. Tamba situação, agora, tem estado, tem governo, preocupa, deve, e, nessa, vamos, atu, us, 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 o povo siria e a fronteira, quando o malu cruma, mas que a mais visita cara, que dia que liu, entrega para a polícia, que entrega para tornar siria, para cumprir a garantia. Mas que o orçamento, atual a comemoração, o lorão veterano, o ministério combatente da libertação nacional, mas, a situação, Covid-19, a comemoração, muda a financiamento, nós dependemos da situação. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, GMN.